E aí pessoal, eu sou o GCRF, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vocês estarão baixando um dos melhores games aí de corrida no seu Android, beleza? O Street Rank 3D, tranquilo? Então, vamos baixar e se divertir aí? Vamos nessa? Bom pessoal, antes de você estar prosseguindo, já deixe seu like para me ajudar na divulgação do vídeo, tá? E fazer parte aí do canal, caso você não seja inscrito, marcando o sininho também. Eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link para você estar baixando o game. Caso você goste aí, além desses games, eu estarei deixando também uma playlist para estar aqui no card ou na descrição do vídeo, uma playlist de games para Android, beleza? Uma lista bem supimpa aí, uma lista bacana para você que curte games, para você que quer baixar games gratuitos aí no seu Android, tranquilo? Então eu estarei deixando o link desse aqui na descrição, você estará acessando. Aí tem as informações aqui desse jogo, tá? Tanto as avaliações aí, como a posição dele no ranking aí de games na Google Play Store. Para fazer a instalação, basta você clicar no botão aqui acima, obviamente, tá? No botão verde de instalação, será feita uma verificação de segurança, de proteção padrão aí da Google e em sequência a instalação em si. Eu geralmente, pessoal, eu baixo o game, instalo, em seguida eu utilizo ele para ver se ele é bom e desinstalo se eu não gostar. Mas esse aqui eu não desinstalei, está aqui na minha pasta aqui de games, por ser um game muito bacana e muito fácil de jogar. Você controla ele, tem duas opções aí de controle, você pode controlar com dois dedos, tá? Você pode botar o carro para o lado e para o outro, obviamente, ou você balançar ou levantar, posicionar o celular e levantar uma parte, um lado e abaixar o outro como se fosse um volante. Tranquilo? Bom, assim que terminar a instalação, você clica em abrir e você irá reproduzir o game automaticamente em sequência. irá solicitar algumas permissões, você clica para estar permitindo, para assim o game funcionar sem problema nenhum. Será feito um carregamento aí e em sequência irá ser feita aí a vinheta introdutória do mesmo. Você coloca aqui, tem duas opções, você pode cadastrar o seu Facebook para fazer a conta e eu estarei clicando na primeira opção como visitante. Depois basta você estar clicando em continuar. Aqui tem as duas opções que eu falei para você. O touch control ou você está controlando por gestos ali no seu celular. Eu escolhi a opção em gestos, a segunda opção. Da esquerda para a direita. Em seguida, ele mostra um tutorial aí de como você está utilizando, caso você tenha dificuldade de estar aprendendo ou controlando o carro, controlando aí o veículo que ele selecionou previamente. Aí você clica nessa rodinha aqui, nesse botãozinho amarelo que está girando, para estar prosseguindo em um tutorial. Caso dê uma travadinha, pessoal, você espere, tá? Porque faz parte aí do tutorial. Continue clicando aí até passar essa etapa e ir prosseguindo aí no passo a passo que ele irá continuar te ensinando em sequência. Ensina aí a você clicar no nitro. Aí você já inicia aí numa corrida. E logicamente, né? Ele começa com o nível mais fácil para você ir pegando o jeito aí, tá? E pegando o jeito aí do controle do carro até ficar viciado aí, até vencer aí os seus adversários virtuais. Eu não sei se esse game, ele é online. Eu estou baixando ele agora. Então, pode ser que ele seja aí online para você se divertir com seus amigos. Eu tenho até que ver aqui, porque eu não desinstalei ele. Ele continua instalado. Vou estar verificando isso aí. E estarei colocando informações aqui na descrição, caso seja online. Beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado aí com mais esse. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação, como eu disse. Qualquer dúvida, você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho